Pessoal, hoje eu vou lançar um negócio novo, eu já tinha soltado uma ideia, vocês gostaram e eu vou soltar essa ideia de um grande amigo meu, que a gente viajou muitos anos juntos na época da confederação, lá pra trás, o cara é finalista de Aguariúna, finalista de uma das rodeias do Brasil. E eu sou fã dele como competidor, mas também ele tá ficando famoso pelas histórias dele. Não é só como competidor, então, e a história é verídica, como falava, né, como o povo fala aí. Então, é Daniel dos Santos, quem não escutou, Daniel dos Santos no Durango, na final de Aguariúna lá. Então, esse cara aí, ó, vocês vão ver a cara dele, não tá trajado, nada que a gente não combinou, eu trouxe ele do nada aqui e eu pedi pra ele gravar uma das 200 histórias que ele tem. Então, eu quero pedir um negócio pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo todo aqui, tudo, vocês comentam, curtam, compartilhem, que a gente vai fazer mais isso. Ele já me prometeu que ele vai sentar nesse sofá aqui e fazer mais histórias pra vocês. Então, curta, comenta. E essa história tem a ver comigo, viu? Que tem máquina fotográfica pro meio. Eu não sei se esse cara foi fotógrafo, se eu já não sabia. Eu descobri agora. Sista aí, com vocês, Daniel dos Santos. Você acha, André? Eu, no começo da minha carreira, rapaz, eu sempre gostei de tirar foto. Os que conhecem, eu sabe. E eu carregava uma máquina, rapaz, pra tirar foto dos rodeios, dos peões, sabe? Os peões que na época eram famosos, rapaz. Não tava... Tava saindo na revista toda semana, os peões. E eu via eles na revista, eu ia pro rodeio e ficava louco pra tirar foto, pra mostrar pra minha mãe que eu tava no meio deles, sabe? E aí, sempre quando eu ia pro rodeio, eu levava a máquina. E teve um rodeio, uma passagem aí, que eu fui em Patos de Minas. Um rodeio lá. E, rapaz, eu levei... O André, eu já comprava aqueles filmes de 36. Na época tinha 36, 24 e 12, né? Eu já comprava de 36 pra tirar um monte de foto mesmo. Aí, rapaz, eu levei essa máquina com um filme de 36 nesse rodeio. Cheguei lá tirando foto. Na época tava o campeão de barretos, peão... Que tava na mídia mesmo da revista Rodeio e Caltro da época, né? Que saía toda semana. E estava tudo lá, rapaz. E eu tirando foto, tirando foto e beleza. Fomos pra casa e bardei essa máquina tudo feliz. Porque eu ia ter essas fotos pra mostrar pra minha mãe, rapaz. E aí, no outro dia, voltei pro rodeio e essa máquina ficou em casa. Quando a casa não nós tava, rapaz. E os peões, na época, os peões faziam armada mesmo. Na época, o povo gostava de fazer armada pro povo divertir. Eles iam pra divertir no rodeio. Hoje não tá mais assim. Hoje tem a tal da internet que o povo não diverte mais. Vai no rodeio, é só internet. Mas nós, na época, era diversão mesmo. Aí, André, e eu tudo feliz, rapaz. Que essa máquina, com os filmes, tudo que eu tinha tirado foto. Mas sobrou. Acho que coisa de umas 20 fotos pra tirar ainda. E aí, eu cheguei na... Acabou o rodeio lá. Fui embora e cheguei em casa, tudo feliz. Falei, mãe. Mãe, leva esses filmes pra revelar na cidade. Porque na época, eu levava na cidade e ficava o dia inteiro. Você entregava de manhã na loja e pegava à tarde. Eu falei, mãe, leva lá que tem uns peões aí da revista, os peões famosos. E eu tirei foto deles. Eu quero ver. E eu tudo feliz. Mas trabalhou o dia inteiro feliz que eu ia ver essas fotos e que minha mãe também ia ver. Eu até peguei as revistas pra ela ver. Mãe, os peões que tá na foto, ele tá tudo na revista. Rapaz, e minha mãe foi lá buscar essas fotos à tardezinha. E ela percebeu que as meninas da loja, tava vermelha da risada, sabe? Aí, rapaz, cheguei no serviço correndo. Iei pra cara da minha mãe. Minha mãe chega, tava vermelha, sabe? Com uma bíblia assim na mesa. Fechou a porta e falou, Daniel, quem que é essas fotos aí, Daniel? Eu falei, mãe, mãe, eu, os peões famosos, fui contente, rapaz. A hora que eu abri o álbum. Esses meninos, André, ô. Eles deram conta, André. Eles tiraram foto, rapaz. Tudo sem roupa, com os badalhos de fora. Só com o chapéu tampando a cara deles, moço. E tirou em todo lugar da casa. Tirou na geladeira, no guarda-roupa, em cima da cama. Em tudo, rapaz. Tiraram, acabaram com o filme meu de foto. E minha mãe vermelha, rapaz. E começou a orar por mim. Porque eu é evangélica, moço. Minha mãe, eu cresci na igreja. Até meus 16 anos, foi na igreja. E minha mãe nunca tinha visto um negócio desse, rapaz. Rapaz do céu. Eu sei falar pra você que até o pastor da igreja foi lá orar por mim. Que disse que eu tava despervertido. Naquela época, eu vi minha mãe decepcionada comigo, rapaz. E depois dessa época, eu nunca mal levei em marca. Tirar foto com o Rodrigo. E aí E aí E aí E aí E aí U E aí O que é isso?